Rio Química, ela é especializada em deixar o seu dia a dia melhor e em produtos de limpeza em geral. Vende melhor porque fabrica os seus produtos, então tem preços e condições especiais para você. Tem produtos para limpeza de pisos e pedras, aquela linha pós-obra para você que está reformando, para você que construiu e quer dar um trato aí no seu piso, nas suas pedras, aqui você vai encontrar os produtos certos. Impermeabilizantes para telhas e pisos. Tem também produtos para piscinas em geral, além de produtos para a linha automotiva, para você que gosta de dar um trato no seu carro aqui no Rio Química, você vai encontrar. Sem contar a linha de descartáveis em geral, a linha de sacos de lixo, papel higiênico, a linha de rodos, vassouras e muito mais. Quer conhecer o pessoal, fazer um orçamento sem compromisso? Passa aqui, liga, Avenida Ibirapuera 1345 ou telefone 183621 1020. Qualidade, atendimento e porque fabrica tem preços e condições especiais na hora de você fechar negócio. Passa aqui, Rio Química.